Bobópolis, terra dos bobos Vou passar de primeira essa porcaria, só de raiva Por que não tem nada que fica fixo nessa tela? Não! Vai voltar do começo, por que eu não taquei essa peça pro poquê do inferno? Não! Ai meu deus Não! Não! Um, dois, três Ai cacete Outra que eu não vou precisar pegar mais, tá bom Mas volta pro começo Tchau Prinhamente calculado Ó, já peguei essa peça Sabedoria Ninja Não troca Ah Ah, acaba Ah Agora, corre Não, fodeu, fodeu, fodeu E agora o que eu faço? Corta, pulo, corta, pulo Isso! Contou Contou, contou Não, não contou Ah Ali eu tenho temas que eu não posso quicar, tem que ser devagarinho Assim Cara, é muito na conta Ah Essas partes ficam lentas, cruelas Passa Isso Um, dois, três Eu vou rolar aqui, mas deixa Uma, duas, três Foda-se você, bora Não! Não! Nossa, foi tudo errado Ah O negócio tá começando a piorar, fodeu Vou passar logo isso aqui, senão não vou passar hoje Vai Tiago, filho da puta Pula 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 Puta Puta que pariu Ai Pula muito pra conta Pula 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 Vá se fodeu você também Vá se fodeu você também E vá se fodeu todos vocês Pula 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 Isso, espera que é fácil, caramba Ai, droga Pula 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não faz isso que tá merda depois que eu acertei e a gente pega essa peça aqui aí ainda peguei a peça e agora vai agora vai E aí E aí E aí E aí caramba nem lembrava o que acontecia é um dois três é um dois três quatro cinco agora fodeu eu posso eu tinha que ter rolado E aí 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 Mano o coração tá disparado você não faz ideia E aí 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 Obrigado.